Olá, 2016 e 2016-as! 2015 foi embora, é... Mas pro cinema, o que é bom não morre nunca. Ou pelo menos não deve morrer. E é por isso que aqui a gente vai deixar registrado... É isso aí que você tá lendo. Oito categorias, oito filmes cada. Você pode notar que alguns desses filmes datam de 2014. Mas isso é porque eles estrearam em festival nesse ano. Eu só tô levando em consideração a estreia comercial do filme. Mas o Necocita, pra escolher esses filmes, eu não levei em consideração o meu gosto pessoal. Senão eu teria que assistir esses 64 e mais alguns pra garantir que realmente esses são os melhores. E o meu critério foi fazer um grande apanhado de notas do público e da crítica de sites como o IMDB, o Rotten Tomatoes, o Metacritic e o Filmou. Aqui na tela vai aparecer um catálogo se você quiser pular diretamente pro gênero que você mais gosta. Na descrição você também encontra o tempo certo de cada gênero. E o resultado da minha pesquisa foi esse. Começando pelo gênero que mexe com todas as estribeiras visuais e sonoras, vamos pela ordem crescente das notas. TurboKid, num lixão pós-apocalíptico. Um fã de quadrinhos erda poderes e usa pra destruir a tirania do cara malvado lá. Tudo isso com muita melecância sanguinolenta. Vingadores, Era de Ultron. Tony Stark e Bruce Banner tentam criar um programa revolucionário chamado Ultron, mas só conseguem revolucionar no tamanho da encrenca. Aí os Vingadores vão lá pra descer o cacete e quebrar tudo. Velozes e Furiosos 7, um cara do mal procura vingança contra Toretto e sua turma. Carros, explosões, carros, perseguições e carros. Kingsman, Serviço Secreto. Uma organização espinha britânica recruta um mala, porém promissor leleque, pra um programa de treinamento Mega Explixtos Fly no momento em que uma ameaça mundial eclode. Homem-Formiga, Scott é um ladrão que, pra salvar o mundo, se arma com a roupinha da Última Moda, que dá força e faz ele diminuir ou aumentar de tamanho. Esse é o filme que encerra a fase 2 dos heróis da Marvel. Missão Impossível, Nação Secreta. Ethan e sua patota enfrentam a missão ainda mais impossível, porque nesse universo há níveis de impossibilidade. Então eles vão ter que acabar com essa organização do mal que quer aterrorizar o mundo. De novo. Star Wars, o comedor de bilheteria, digo, o despertar da força. 30 anos depois do Império Ruir, surge uma nova ameaça. A nova ordem tenta dominar a galáxia, mas um grupo de rebeldes vai tentar detê-la. Mad Max, a estrada da fúria. Num mundo pós-apocalíptico, uma mulher se rebela contra um tirano e foge com as escradas sexuais do moço. Em meio a uma perseguição foda... No meio do deserto, ela encontra um forasteiro misterioso chamado Max. Vamos para as fofuras das animações. O Bom Dinossauro. Num mundo em que os dinossauros e os humanos convivem, o Apatossauro faz uma incomum amizade com o humano. O Profeta. Um poeta libanês exilado embarca numa jornada pra casa. No caminho, ele tenta escapar das autoridades que o prenderam por temer que suas palavras incitassem uma rebelião. E agora um filme que não se decidiu pelo nome e acabou ficando tudo no título. Snoopy e Charlie Brown. Peanuts, o filme. Snoopy e sua turma tem uma grande missão. contra um arco inimigo, o Barão Vermelho. Amor, meu grande amor. Não abanda o inimigo. Enquanto isso, seu melhor amigo Charlie Brown vai em busca do amor da sua vida. O Pequeno Príncipe. Uma garotinha tá sendo preparada pela mãe pro mundo muito adulto no qual vivem. Mas um vizinho ruim da cuca apresenta um mundo extra... Onde tudo é possível. O mesmo mundo que foi visitado pelo Pequeno Príncipe. Quando estou com o Marnie. Uma garota vai morar no campo e faz amizade com o Marnie. E tudo vai bem até que Marnie desaparece misteriosamente. Depois ela descobre umas tretas muito sórdidas sobre a tal amiga. Shaw, o carneiro. Quando o carneiro, Shaw, decide tirar um dia de folga, acaba ganhando muito mais encrenca do que podia imaginar. E aí o berro é livre. Anobaliza. Um pessimista de carteirinha conhece uma estranha que começa a fazê-lo reavaliar sobre a negatividade e perceber algo extraordinário sobre a sua mundana vida. Babada toda. E agora uma delicinha da pizza. Divertidamente. Acompanha as emoções alegria, tristeza, medo, raiva e nojinho batendo cabeça dentro da cabeça de uma garotinha pra pôr a vida dela de volta aos eixos. Essa categoria eu dividi em duas. Senão as comédias mais escrachadas ficariam de fora porque elas costumam ter notas menores. Então começando por elas. Terror nos bastidores. Uma mulher de luto pela perda da mãe e uma rainha do grito dos anos 80 são sugadas pra dentro de um slasher movie e elas vão tentar escapar das garras diabólicas do maníaco assassino. A espiã que sabia de menos. Título super original. Uma despretensiosa analista da CIA se voluntaria pra infiltrar disfarçada no mundo do tráfico de armas pra evitar que um desastre global aconteça. O Novíssimo Testamento. Deus vive entre nós. Mora em Bruxelas e tem uma filha que invade o seu computador e deixa vazar a data da morte de todo mundo. Um deslize perigoso. Um geek que mora numa vizinhança barra pesada tem a vida mudada quando recebe um convite pra uma festa que leva ele e seus amigos pra uma aventura em Los Angeles. E agora as quatro melhores comédias dramáticas de 2015. Sem título no Brasil ainda Appropriate Behavior. Sheeran tenta ser uma peça ideal, uma sexual politicamente correta e uma jovem hippie. Não poder se agarrar a um clichê deixa sua vida bem complicada. Tangerina. Duas prostitutas transexuais perambulam por Los Angeles na véspera de Natal em busca do cafetão que quebrou o coração de uma delas. Também sem título A mãe de Thomas não dá conta de criar do moleque e manda ele morar com o irmão e ídolo na cidade do México. Mas o irmão não é exatamente como o Thomas imaginava. Eu, você e a garota que vai morrer. Um estudante colegial que passa a maior parte do tempo fazendo paródias de filmes clássicos com seu amigo muda de perspectiva quando se aproxima de uma colega recém-diagnosticada de câncer. Esse gênero documentário tem cada obra foda e às vezes nem chega no Brasil então faço questão de mencionar essas oito obras aqui que provavelmente merecem muito ser visto. Melhores inimigos. Em 1968, a emissora de TV ABC saiu do último lugar da audiência e disparou quando liberou e passou a exibir o arranca-rabo de dois comentaristas políticos de lados opostos. Winter on Fire. Uma manifestação pacífica de estudantes se transforma em 93 dias violentos de revolução na luta pelos direitos civis na Ucrânia de 2013 a 2014. Exército Vermelho. A história da Guerra Fria através do time de hóquei da União Soviética e como seu capitão enfrentou e se tornou inimigo político do sistema soviético. Cartel Land. Documentário que aborda as questões políticas da luta de vigilantes contra os cartéis de droga mexicanos na fronteira dos Estados Unidos com o México. Going Clear. Scientology and the Prison of Belief. Aquela papagaiada da cientologia é desmascarada com denúncias de ex-membros sobre abusos físicos e emocionais incluindo a pressão para se afastar de pessoas consideradas hostis à crença. Emmy. A Vídia e Óbria de Emmy Winehouse contando com arquivos e músicas inéditas. A Verdade sobre Marlon Brando um dos melhores atores de todos os tempos a partir de mais de 200 horas de material de áudio e vídeo inéditos. O Peso do Silêncio. Uma família que sobreviveu ao genocídio na Indonésia confronta os homens que mataram um dos seus irmãos. E vamos para a dramaiada agora, né? A grande aposta. Uma galerinha de investidores descobre a iminente crise imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos em 2008 e percebe que pode ganhar muito dinheiro enquanto o geral se dá mal com a crise. O filho de Saul. Ou Saul. Ou Saul. Enfim. Em 1944, no horror de Auschwitz, um prisioneiro forçado a queimar os corpos de seu povo descobre o cadáver de um menino que toma por seu filho e decide dar a ele um enterro apropriado. Perdido em Marte uma ficção científica dramática que fala da expedição que abandonou o Matt Damon lá em Marte e depois ficam choramingando para trazê-lo de volta. Enquanto o miserável fica passando um perrengue na bexiga lá. Beasts of No Nation. O besta sem nação? Feco feio. Quando a guerra civil de uma nação africana destrói uma família, o pequeno Agu acaba se juntando a mercenários e se transformando em um soldado criança. Creed! Nascido para lutar! Rock Balboa tá de volta! E agora pra treinar o filho do seu rival e amigo, Apolo Creed. Enquanto um luta pelo triunfo, o outro luta pela vida. Spotlight. Segredos revelados. A verdadeirante e fascineira história que causou um rebuliço no mundo quando um time de repórteres desvendou décadas de encobrimento de abuso sexual nos mais altos níveis. O quarto de Jack. O menino de 5 anos é criado por sua mãe protetora e carinhosa em um espaço de 10 metros quadrados. Mas à medida que a curiosidade do pivete cresce, ele vai fazendo descobertas emocionantes. E agora o brasileiro que ficou em primeiro. Pois é, surpreendeu a mim também. Que horas ela volta? Quando a filha de uma empregada doméstica sai da sua cidade pra visitar a mãe na casa dos patrões, ela deixa de seguir certos protocolos como não deveria. E a situação se complica. A garota dinamarquesa. A história de amor de duas pintoras dinamarquesas, sendo que uma delas é uma das primeiras pessoas do mundo a passar por uma cirurgia transgênera. Arrancamento de pinto e criação de chana. Cinderela. O pai da moça morre e ela passa o pão que o diabo amassou nas mãos da madrasta e das filhas dela. Tem baile, fada, sapatinho de cristal, príncipe, você entender. Longe deste insensato mundo. Na Inglaterra vitoriana, uma mulher independente atrai três pretendentes. Menina, tá podendo, hein? Um pastor de ovelhas, um rico fazendeiro e um sargento. The Diary of a Teenage Girl. Um artista adolescente em São Francisco dos anos 70 tem um caso com o namorado da mãe e entra em contato pela primeira vez com as dorgas. Juventudes roubadas. Uma mulher inglesa relembra sua juventude na Primeira Guerra Mundial quando foi enfermeira voluntária. Uma história sobre amor e a futilidade da guerra. Carol, ou aqui, vamos chamar Carol. Nova York, anos 50. Carol está presa a um casamento de aparências. Quando ela, na verdade, gosta é de morreres. Batei. Bic. O filme que vai dar o terceiro Oscar, Cate Blanchett? 45 anos. Há uma semana de completar 45 anos de casamento, um casal recebe uma carta escândalo com babados fortíssimos. que vai mudar a vida deles. Brooklyn. Uma imigrante irlandesa chega ao Brooklyn nos anos 50 e mergulha num novo romance. Mas depois ela fica dividida entre dois mundos, entre passado e presente. E agora o gênero do Medinham. Sobrenatural. A origem. Os encostos dos capeta estão de volta. Infernizando a vida de uma menininha. Neste filme que é, na verdade, anterior aos outros dois. Por isso, se chama A Origem. Há a visita. Duas crianças vão passar um fim de semana na casa dos avós que eles nem conheciam ainda. E seria melhor não conhecer porque os avós são uns puta véi medonho. Um filme agora que tem dois títulos mas não tem nenhum título em português. The Hallow ou The Woods. Uma família vai morar no meio do mato isolado na Irlanda. Aí pergunta, pra quê? Tanto lugar pra morar? E acaba lutando pela vida contra criaturas diabólicas. Tales of Halloween. Dez histórias horripilantes na noite de Halloween de um subúrbio americano com direito a demônios, assombrações, alienígenas, serial killers e até abóboras assassinas. A colina escarlate. A mulher se apaixona pelo cara. Vai morar com ele numa mansão terríveis. Uma história macabra. Resultado? I don't mind. Corrente do mal. Uma força sobrenatural do mal persegue e entroncha jovens que fazem sexo com quem carrega a maldição. Doença venérea todo mundo já ouviu falar. Mas a assombração venérea é nova. É verdade, mamãe. Conta a história de uma mãe que passa por uma cirurgia de ajeitamento de feiura e quando volta pra casa passa a agir diferente. O que leva seus filhos gêmeos a suspeitar que aquela não é a mamãe deles. Garota sombria caminha pela noite. Numa cidade fantasma um ser das trevas persegue os habitantes mais repulsivos. Se o filme é bom eu não sei mas só o nome já me extraiu os três pedidos. Nesta categoria eu incluí algumas ficções científicas e alguns faroestes porque não daria pra encher uma categoria só com esses dois gêneros. E também eu acho que encaixa muito bem aqui. Bone Tomahawk No velho oeste uma trupe de quatro cowboys se une pra resgatar uma garota sequestrada por uma tribo de canibais. Os oito odiados Oito homens nunca fofos pilhados por causa da neve. Nem todo mundo é quem diz ser. Eu já vi e é foda pra car... O presente Um casal tá vivendo de boas quando encontra um antigo conhecido do marido que começa a dar presentes misteriosos e parece trazer um horrível segredo com ele. Ninety Nine Homes Um pai solteiro recém-desempregado perde a casa por causa da hipoteca e tenta dar a volta por cima trabalhando pro corretor que botou sem cuspe no toba dele. Ex Machina Instinto Artificial Um programador é sorteado pra passar uma semana na mansão de um cientista excêntrico e multimilionário. logo ele descobre que tá lá pra testar uma inteligência artificial. O Regresso Ferido por um urso e abandonado pela equipe um explorador em 1820 tenta dar uma de Bear Grylls pra sobreviver num ambiente filho da puta e voltar pra sua família. O filme que finalmente dará o Oscar a Leonardo DiCaprio ou vai reforçar a piadinha ainda mais. Ponte dos Espiões Na Guerra Fria um advogado é contratado pra defender um espião soviético e ajudar a CIA a trocá-lo por um americano capturado no lado de lá. E por último Sicário Terra de Ninguém Um agente do FBI se mete numa força-tarefa pra combater a brutal guerra contra o cartel de drogas na fronteira do Mesh. Muito sute choco borrada e pomba mas é tenso também e é por isso que tá na categoria Thriller. Foi difícil mas a gente conseguiu. Estão aqui os 64 melhores filmes de 2015 Se vocês forem bastante legais dar joinha compartilharem blá 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 e esse vídeo dá muito certo todo ano eu vou fazer uma retrospectiva dos melhores 64 filmes do ano anterior Claro não tem muitos comentários sobre cada filme porque senão eu passaria dois dias falando aqui mas eu acho que serve de guia pra gente saber das tendências e achar coisas novas Nas semanas anteriores eu falei sobre oito filmes mais divertidos de Natal e oito filmes mais esperados de 2016 É isso gente muito obrigado até a próxima e tchau 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 Tchau